Oi amores, tudo bem com vocês? Eu tô aqui com a minha irmã, Mayara, pra quem não conhece. E hoje a gente vai fazer a tag irmãs. Quem é mais gorda? Eu! E aí a gente vai responder 20 perguntas, muito legais. Uma, quem é mais velha? Eu. 20 e... 10! 10? Ela é 9, na verdade, né? Porque ela vai fazer 18 anos, são 9 anos. Vou fazer 18! Dois, qual o apelido de vocês? Eu chamo ela de Ayá. E ela me chama de... Mimí, né? É, de Mimí. Mimí, Mimí. De Mimí. De Mimí, eu só falo com os Mimí, não vai lá, ela tia Mimí, mas na verdade eu chamo ela de Mimí. De Mimí, é verdade. 3. Qual é a brincadeira preferida entre vocês? É, a gente fica fazendo careto. Ou começa a inventar a música, assim, e uma vai completando a música. É, é, é assim. É muito idiota isso. 4. Qual é a sua lembrança preferida com a sua irmã? Qual que é a minha lembrança? Eu acho que foi quando você... Ai, eu chego aqui em Londres. Ai, que ruim, amor! De surpresa, tá, gente? Porque ela veio de surpresa pra mim. Ai, ela foi muito bom aquele dia. Eu tenho uma lembrança muito boa. Ah, então tá bom. Minha lembrança de você foi quando você foi de surpresa. Mas também eu tenho muitas lembranças. Porque quando o Léo nasceu, eu sonhava em ter uma irmã. Minha mãe tava grávida e eu sonhava que fosse uma menina e feminina. E eu escolhi o nome dela. Ela escolheu o nome dela. Ai, olha que honra. Então, assim, eu tenho muitas lembranças da infância. Porque eu cuidei muito dela, tá, gente? É, eu sou só 9 anos, mas eu dava banho, eu cuidava e tudo por ela. E aí... Foi minha babá. Foi mesmo, de verdade. Então, tem muitos. Mas a mais recente foi essa, do Léo. É, a mais recente... Ah, tem várias, hein? Ai, é muita lembrança boa. 5. O que irrita sua irmã? 5. O que te irrita? Muita coisa. Às vezes eu fico falando demais. Eu disparo a falar. Porque eu sou uma pessoa que eu falo muito, né? Aí eu disparo a falar e começo... Ou se não, eu começo a cantar ou gritar muito. E isso irrita muito ela. Apesar dela gritar e falar. É, mas me irrita muito quando ela grita com os meus filhos. É. Porque uma coisa você grita... Aí eu me acho muito irritada. O que irrita a Mil... Mas eu acho que uma coisa que mais me irrita, na verdade, ela não falou. Ela errou. O que que é? É o dia que ela acorda assim... Ai, não pode morrer. E eu tô na limpeza, limpando, arrumando o carro. Toda e ela tá lá, igual a madame. Eu juro que a minha irmã tem uma doecinha. Eu juro que a Mariana tem uma... Ela tem toque. Ela tem toque. Mas eu falei que o marido de telefone psicóloga. Eu sou doente, só pode. Ela é. O que irrita muito a Milena, ela não gosta de jeito nenhum que mexe no telefone dela, nas coisas dela. Tipo, invade a privacidade dela. Irrita muito, muito ela. E também que interrompe ela. Às vezes ela tá assim no auge do truque. Você vai... Ai, minha gente, me contou isso. Ou então... Ai, depois você me fala. Onde ela quer ler um texto de três páginas pra você. Você está sem paciência. Aí você fala. Mi, depois você lê pra mim. Ela fica bem irritada. Eu fico chateada, de verdade. Ela quer ler aquela hora. É. É simplesmente... Eu achei algo interessante. Eu vou falar. Eu tô montando. É. Eu, tipo, achei algo interessante pra me ler. Eu vou mostrar pra pessoa. Se não, eu vou mostrar um vídeo. A pessoa, ai, tá bom. Depois eu vejo. Tá bom, né? Desculpa, gente. Eu tô com sono. Eu já peguei de agora. Qual é a comida que a sua irmã menos gosta? É que você menos gosta? Pô, qual é a comida que você menos gosta? Você é bacon, carne de porco, essas coisas. Ela menos gosta. Menos como? Ela não gosta própria, né? Agora é que você menos gosta... Quem é? Nem eu sei. Ela come tudo. Vamos pular essa. Vamos pular essa. Eu não sei. Ela... Nem ela sabe. Gente, não. Eu não gosto de giló. 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 Eu não gosto de giló, essas coisas. É, acho que é só de... Bip de fígado. Bip de fígado. É. Ela não gosta. É isso. Eu também não, né? Então, o que você gosta? Nada. Sete. Qual a comida que a sua irmã mais gosta? Ela gosta de muita coisa. Nutella. Eu gosto de Nutella. Helena. Agora Mayara... Nutella. Milena gosta muito de... Eu acho que... Carne, carne, essas coisas assim, bem... Crua. A Mayara... Você gosta muito de... De pasta, né? É. Sushi, pasta. É. Oito. Eu tô bocejando. Se vocês pudessem viajar para qualquer lugar juntas, pra onde iria? Eu acho que a gente ia pra Grécia, né? Ah, eu ia falar agora Grécia. Grécia. Nove. O que sua irmã queria ser quando crescesse? Médico. Mas eu não fui. Não. Eu cresci e virei mãe. Mãe. Mas eu vou ser ainda alguma coisa, mas não médico. Não, não. E eu? Vamos ver se você adivinha. Ah, atriz. Não. Eu quero ser atriz agora, mas... Você queria ser veterinária? Veterinária. Veterinária. Dez. Como você descreve sua irmã em uma palavra? Nó. Ela é empolgada. Muito. Mas a Mayara descreveu ela cuidadosa. Ah, não. Ah, é tipo cuidadosa, né? Ela cuida de todo mundo. Ela tem um carinho enorme. Mãe, né? Mãe. Ela é a mãe da galera. Onze. Qual é a coisa que você queria ter com a outra pessoa fisicamente? Eu queria ter esse narizinho. Como a outra pessoa fisicamente? Ela falou errado. A barriga. O narizinho dela. Porque o nariz dela é bonito. O guia-me uma vez na minha vida depois da minha vida. Eu tive essa barriga. Não, não. Esqueci ela. Esqueci ela em algum lugar. É. É a barriga. Realmente. É a barriga. Dá uma vez. A gente vai colocar pra mim. Relaxa. Um dia você vai ter também. Muita academia de essa que eu não faço. É. Difícil. Doze. Com que frequência você se fala todos os dias? A gente mora junto. Mas antes de morar junto a gente falava pouco. É. É verdade. Ela não gostava muito de mim, não. Eu sou muito igual ao meu pai. Então, tipo assim, eu sou muito isolada da vida. Se eu tô longe da pessoa e eu sinto saudade da pessoa, eu não gosto de ficar falando o dia muito tempo com a pessoa, porque faz saudade, sabe? Tá bom. Eu tô com o coração da gente. Mas eu fico muito esquisita. Eu sou igual ao meu pai. Eu não fico quieta. É. Eu, é... Ela não. Ela é mais apegada. Ela quer ligar todo o dia. Eu não tô ficando meio esquisita já também. Convivendo com vida. Treze. Vocês têm alguma piada interna? Muitas. Mas ela é ótima e soletrada. Ela é ótima e soletrada. Só que não. Eu não vou soletrar o que ela falou, porque é muito feio. Mas eu não queria falar isso. É uma piada interna. Virou, né? Quatorze. Não, tem uma piada interna que a gente... Que dá pra gente falar, mas... Nossa, foi de muito tempo, porque a gente pegou de um bafão e tal. Aí a gente sempre virava uma pra outra e falava isso e começava a rir. É verdade, mas agora eu esqueci. Eu só me esqueci. A gente tem terminado isso antes. Quem é mais alta? Eu. 1,62m. 1,59m. Qual a coisa que a sua irmã faz melhor do que você? Muita coisa. Ela faz conta melhor que eu. Ela é mais organizada do que eu. Ela limpa a casa melhor do que eu. Gente, que coisas boas. Pois é. Ela... A Mayara, quando ela vai fazer uma coisa, ela planeja tudo. Só que nunca dá certo. Só que ela planeja. É legal isso. Mas... Ah, muita coisa que você faz melhor do que eu. Milena, maquiagem. Quem sou eu maquiagem? A Mayara faz. A Mayara. É triste, não é crita. Ela tem muito melhor do que eu. Muito melhor. Mas você faz o pé melhor do que eu? O pé? É, a unha do pé. A unha do pé. Ela maquiagem é muito melhor do que eu. A Milena faz os bolos. Os bolos de comer em casa. Sabe? O bolo de tomar café. Mas ela faz decoração de bolo muito melhor do que eu. Ah, porque você nunca fez. Você não sabe. Ah, já fiz sim. Foi uma bosta. Deu certo desistir. Medo caminho. Ok. 16. Qual celebridade sua irmã te lembra? Olha, duas pessoas. Camila Pitanga e Thaís Araújo. Thaís Araújo? Thaís Araújo. Porque o sorriso da Mayara me lembra muito Thaís Araújo. Toda vez que eu vejo a Mayara sorrindo, eu falo. Nossa, você não sabe o que é Thaís Araújo. Me lembra com uma corzinha, né? Que eu tô desbotada. Porque assim, tem coisa difícil. Quem eu? Quem que eu te lembro? Quem que você me lembra? Eu te falei que você lembrava de alguém? Não sei. Minera, mas eu acho que eu nunca te falei que você me lembra uma atriz. Você me falou, ah, fala que eu pareço com a Isis Valverde. Valverde e com a... Como é que ela chama? Você parece mesmo com ela. Eu acho que ela parece com a Isis Valverde. Não sei se ela não dá butinha direito. Mas eu não falei com ela. Ai, Mi, eu acho que você parece a pessoa. Ela me falou e eu falei, é verdade, Mi, você parece. E já falaram que eu pareço também com a Giovanna Anacelotti. Não acho, né? Um pouco, que nariz finíssimo dela. Mas eu acho que é por causa disso aqui no meu rosto, que é parecido com ela. Ah, eu pensei que essa luz era pra acender? Era, só que a tomada tá muito longe. Aí eu lavo pra que eu saquei. Eu tô aqui, olha. Dezessete. Qual tipo de música ou música preferida da sua irmã? É a mesma coisa, né? Tipo de música ou música? Tipo, Milena é funk. Tipo, Mayara... Que tipo de música você gosta? Tipo de música. Agora, música preferida sua? Sei lá. Acho que não é mesmo. Entendi. Qual tipo de música Mayara mais curta? Ela gosta... Ela gosta... Você gosta de satanejo, né? É, satanejo. Ah, eu gosto de... Ela gosta de... Eu gosto de muito cantativo. Eu acho que eu sou... Como é que fala? Eclética. Eclética. Eu sou eclética. Eu gosto de tudo cantativo de música. Dezoito. Saltos ou rasteira? Saltos. Eu? É. Salto ou rasteira? Você prefere... Você acha que... Ah, ela... Ela... Rasteira. É verdade, eu respondi por mim. Desculpa. Mayara rasteira. É, Melena Salto. Dezenove. Qual o filme preferido da sua irmã? Olha, ela tem muitos. Até... Tem? Tem. Você tem muitos. Só que eu acho que o mais recente que a gente assistiu e ela gostou muito foi Milagres do Paraíso. Né? Que a menininha lá... Morre. Eu sempre vi de novo. E o meu? Se eu fui me predileto? É... Aquela luta das estrelas lá. O que é? Como é que é? A culpa é das estrelas? Não. É. Eu fui no cinema assistir. Ah, Velozes e Furiosos 8. Essa foi essa. É... E última? Para terminar. O que você mais gosta na sua irmã? Físico. Ou... Personalidade. Personalidade. Ah, não tá aí de específico. Fala físico e fala personalidade. Físico. Eu de novo. Não, eu gosto muito do olho dela. E a barriga, né? E a barriga. A personalidade, ela é muito alegre, isso. É muito bom. Espontânea. Isso aí ela puxou de mim, né? Então, gente... Olha, físico da mãe, apesar de eu achar, hoje em dia, que eu tenho também um sorriso bonito, mas o sorriso dela é maravilhosamente lindo. Eu vou sorrir pra vocês. Não, o sorriso é... É o sorriso e o nariz dessa criatura aqui. A nariz? Eu sou apaixonada com esse nariz e eu vou ao baile um dia pra mim. Ai, eu nunca achei o meu nariz nessa criatura de coisa também. E a personalidade da minha irmã... Caraca, tem muitas. Ela é muito chata também, sabe? Mas ela tem muitas, velho. Eu acho que... O que eu mais gosto nela... Ai... Ela é minha conselheira. É muita, muita, muita. Ela é minha conselheira. Ela é uma pessoa que ela tá sempre do meu lado, me apoiando, me ajudando. Aí eu falo uma coisa e ela fala, Ai, minha, eu não acho isso legal, sabe? Da opinião dela. Ela dá críticas construtivas pra minha vida. Me ajuda muito. Ah, eu amo essa preta aqui. Essa preta esquisita aqui, ó. Desbotada. Desbotada. Eu também tô. Ah, são as irmãs. São lindas e maravilhosas. E você é uma pessoa que eu amo. E ela tem a mão gelada e suada. Gelada e suada. Sempre, gente. E o pé também. Isso é horrível. Eu pareço um defunto humano, mas tamo aí. The walking head. Mas é isso, gente. Muito obrigada por assistirem. Não esquece de curtir. Dá, dá, dá. Like, 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 like. Compartilhem. Compartilhar muito. Com todo mundo. Se inscreve no canal pra vocês receberem mais vídeos. E comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Tá? Comenta. Beijos. Pede pra ela voltar de novo. Pode perguntar que a gente responde. Pode perguntar. Pode perguntar. Pode perguntar. Beijos. Beijos. Tchau. 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 Tchau.